E você sabia que o Brasil joga fora 14 bilhões de reais por ano em resíduos que poderiam ser reaproveitados? Mas algumas iniciativas começam a mudar essa realidade. Essa multinacional que produz embalagens e tem sede em Araçatuba utiliza fibras naturais de papel. A empresa planta suas próprias florestas para a fabricação de papel e usa também fibras recicladas no processo. As nossas embalagens têm não só as fibras naturais, quanto as fibras recicladas que vêm do pós-consumo. Então é um mix dessas duas fibras que faz com que a nossa embalagem ajude na sustentabilidade de uma forma ampla. Porque não só a gente está plantando e regenerando e não está usando produtos que não são recicláveis depois, quanto a gente está colaborando para a reciclagem daquelas embalagens que já foram utilizadas. Em todo o país, jogamos fora 14 bilhões de reais por ano de materiais que poderiam ser reciclados. E segundo dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os brasileiros reciclam menos de 3% dos resíduos secos produzidos. A meta é chegar a 50% em 20 anos. Apesar dos dados que ficam aquém do esperado, o Brasil está em lugar de destaque positivo quando o assunto é a reciclagem de alumínio. O Brasil é o número 1 do mundo em reciclagem de alumínio. Mais de 98% de todo o alumínio é reciclado. A gente tem como exemplo o papel e papelão, bastante reciclado também. E também é um pouco menos, mas o plástico através das garrafas PET. Os coletores de material reciclado têm papel importante para que o Brasil consiga ter um bom desempenho na reciclagem desses materiais. Mas a rotina de trabalho desses profissionais faz com que eles estejam expostos a riscos. Eu separo lata, garrafa, plástico, balde bacia, a tampinha, vem agulha na esteira, sabe? Um monte de coisa, tudo contaminado. Nós ajudamos aí o mundo, o planeta, porque está difícil, né? E se a gente deixar que tudo o material vai para o lixo, o que seria de nossas famílias a Crepão e outras famílias aí fora, né? Catadores que dependem disso. É um trabalho que ele nunca vai acabar, porque nós consumimos todos os dias e não podemos deixar ir direto para o lixo. Atualmente, um projeto de lei tramita no Congresso Nacional para conceder aposentadoria especial aos catadores de materiais reciclados. A capacidade deles, por si só, já comprova a nocividade, a insalubridade e todos esses agentes químicos que eles estão em casa, dia após dia, tratarem realmente levando sustento para a sua família, né? A preocupação com o meio ambiente levou este atacadista a criar o Dia Sem Sacola, oferecendo caixas para os clientes. Ações simples como essa podem ajudar muito para a conquista de uma realidade mais sustentável. Uma dica para você que gosta de fazer compras de forma sustentável e ainda aproveitar promoções é vir a supermercados atacadistas, como esse daqui, que te oferece descontos no preço do pacote fechado e você ainda leva o produto na mesma embalagem que foi usada pelo fabricante para destinar o produto da fábrica até o supermercado. E o interessante é que esse material aqui da caixa é feito com fonte renovável, então você vai estar sendo sustentável. E caso você descarte de forma errada, ainda é um material biodegradável, então ele vai se decompor, se em contato com o meio ambiente. Que as próximas gerações sejam de cidadãos mais conscientes, que repensem antes de consumir, que usem produtos que sejam de fonte renovável, que usem produtos que sejam biodegradáveis, que tenham um consumo diferente do que as gerações que hoje são adultas tiveram, para que no futuro a gente tenha um lugar melhor para viver.